Me chama de corrupto, porra! Merval, tudo bem? Tudo bom, São Leimberg. Boa tarde, ouvinte e... Merval Pereira, a situação ficou complicada para o PSDB, mas a gente pode dizer que o PSDB mereceu, não só no caso Aécio, mas no caso do ex-governador Azeredo, que foi mantido como presidente do partido, mesmo depois do estouro lá do Mensalão Mineiro. Enfim, foi deixando passar, deixando passar e agora vai pagar o preço, Merval. É, os dois ex-presidentes do PSDB foram mantidos no cargo depois dos escândalos. O PSDB jamais conseguiu lidar com esse problema. Merval, merval, dê licença um minuto, que a ligação está bastante ruim, nós não estamos conseguindo entendê-lo perfeitamente. Nós vamos tentar refazer, um minuto só. Merval Pereira está falando da situação do PSDB após o Supremo Tribunal Federal ter decidido aceitar a denúncia, transformando o senador em réu. E, além disso, a semana que vem tem mais um julgamento do ex-governador Azeredo, que é o caso do Mensalão Mineiro. Ele já foi condenado, recorreu àquela história, recorreu daqui, recorreu dali. E, na semana que vem, tem mais um julgamento, aparentemente difícil para ele. Mas, bom, isso tudo, quer dizer, o Azeredo, quando ele foi envolvido a primeira vez, ele era presidente nacional do PSDB. Então, Merval, você estava dizendo dos danos que o PSDB está sofrendo. O PSDB não soube lidar com esse problema de líderes apanhados em algum tipo de crime, em algum tipo de acusação de crime. O PT agiu muito mal, protegendo os seus militantes que estavam sendo acusados. E o PSDB não protegeu, mas também não deixou, não fez nenhum movimento para demonstrar que não compactuava com o que estava acontecendo. Ao contrário, deixou os dois ex-presidentes permaneceram no cargo e o Aécio continuou com uma influência muito grande no partido. Então, o PSDB, realmente, a nível nacional, vai sofrer muito com essa decisão do Supremo de fazer o Aécio de réu num processo. E em Minas nem se fala. Em Minas, eu acho que o PSDB perdeu completamente a capacidade de competir, porque a solução do senador Antônio Anastasia era uma bela solução. É um político que nunca esteve envolvido em coisa nenhuma, foi um bom governador, mas ele agora já estava muito recalcitrante. Agora tem a pessoa que não vai nem aceitar, porque o PSDB vai entrar na eleição em Minas completamente arrasado. Os dois mineiros mais importantes do partido estão envolvidos em denúncias e o Eduardo Azevedo pode ser condenado semana que vem. Então, realmente, e aí o Alckmin, o reflexo disso na campanha do Alckmin é que ele perde um palanque importante no segundo maior colégio eleitoral do país. ele já está tendo dificuldade na sua própria base, já está empatando com o Bolsonaro em São Paulo. Exatamente. E na última eleição, nas duas últimas eleições, o canado PSDB livrou uma vantagem enorme em São Paulo e perdeu em Minas. Agora, se não, continua perdendo em Minas para pior? Não, o PSDB vinha de São Paulo desde o tempo do Fernando Henrique com um mínimo de 5 milhões de votos na frente. O Aécio teve 7 milhões de votos na frente. E agora, imagina, imagina o que vai... O Alckmin, para sair vencedor em São Paulo, vai ter que lutar muito, porque o Bolsonaro está pegando ele. E outra dissidência do PSDB, o senador Álvaro Dias, está tirando votos do PSDB no sul do país. Então, o Alckmin está perdendo votos para tudo quanto é lado. Sem falar que a Marina está disputando esse mesmo eleitorado, os economistas que estão ajudando a Marina têm um DNA tucano, o Janete e o Andara Rezende. Então, realmente, a situação do PSDB nacional é pior possível. É, é complicada. E não tem como, é difícil reverter essa situação, porque o partido continua protegendo os dois nomes? Não, não toma, não se posiciona, não faz nada, tenta se afastar do Aécio agora, mas agora já está tudo perdido. E se afastar oportunisticamente, o que é muito ruim, o eleitor sabe disso, que o afastamento é um afastamento oportunista, não é um afastamento por princípios. E um partido que foi criado para combater a corrupção, o fisiologismo do então MDB, agora está ligado intimamente ao próprio MDB, ao governo Temer, que é outro governo pessimamente avaliado, e um MDB fisiológico, e o partido continua com ministros no governo, o Aécio é ligadíssimo ao Temer. Então, realmente, não tem como explicar a situação dele. Exatamente. E poderia, mostra mais uma vez, que teria que ser adotado aqui, os partidos que quiserem se salvar, tem que adotar aquele padrão japonês, né? Apareceu a menor denúncia, a menor suspeita, cai fora. É claro. Cai fora e vai se defender e... É claro. Não há como mais resistir. Os partidos políticos todos estão sofrendo uma rejeição brutal, exatamente por esse compadrio, por essa atividade de proteção um do outro, de não se impor, os valores morais e tal, não se refletirem no dia a dia do partido, tudo isso. Tudo isso resulta nessa rejeição terrível de todos os partidos pelos eleitores, né? Exato. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã. Até amanhã, Tere. Tere, 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 tere. Tere, 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 tere Obrigado.